O Tentão está rolando o nosso vinhartaneiro E venceu lá na Suécia o país do mundo inteiro Mostrando o nosso valor para todos os estrangeiros O mundo inteiro aplaudiu o campeão brasileiro O que vai parar de mar é todo o que combateu O Beli Menino Santo, nosso valentezagueiro Quem jamais me foi olhando, nosso dor não defenderam Corrando a nossa bandeira, o campeão brasileiro A Rixa de Tirvaguá, na linha são os primeiros Os vagarão e o Pelé, atacando o pioneiro Ganhando a Copa do Mundo Em todos os jogos venceram O Viva foi o diretor Do ex-quadrão brasileiro O nosso Brasil glorioso Campeão do mundo inteiro Vai ficar em nossa lembresta Na história do estrangeiro Aqui vai nossa homenagem Em nome do violão Saltando a grande vitória Do ex-quadrão brasileiro